A Muita Gente O Mundo não foi feito para ouvir nossa canção Nós somos pessoas ao revés Já que eu te conheço, te compreendo melhor Admiro o que tu és em verdade Somos diferentes e isso dá sabor E força esta bela amizade Quando te rendes e caes sem valor Recorda o que eu penso de ti Recorda o que eu te disse Que pra mim é o melhor Que pode haver neste mundo triste Não entendo como pode ser que existas Nem como chegaste aqui O mundo é grande e se move sem cessar Um dia já não nos veremos mais Mas apesar de tudo Não podemos esquecer Estes momentos de sinceridade Eu não sou perfeito Sei que tu também não és Mas isso me ensina a amar-te mais Os teus erros São reflexos Da minha falta de sermos Em ti Em ti eu pude ver Esta verdade Quando te rendes e caes sem valor Recorda o que eu penso de ti 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 Que pra mim é o melhor Que pode haver neste mundo triste Não entendo como pode ser que existas Bem como chegaste aqui Aqui O que eu penso de ti Eu penso de ti Eu penso de ti Quando te rendes e caes sem valor Quando te rendes e caes sem valor Recorda o que eu penso de ti 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 Não entendo como pode ser que existas Nem como chegaste aqui Não entendo como pode ser que existas Nem como chegaste aqui Não entendo como pode ser que existas Não entendo como pode ser que existas Não entendo como pode ser que차 Não entendo como pode ser que existas Obrigado.